Música Neste consultório de hoje vamos falar sobre um problema de saúde que incomoda bastante, a infecção urinária. Vamos entender como prevenir e controlar com o urologista Rodrigo Alexandre Trivilato. Dr. Rodrigo, bom dia para o senhor, obrigado pelo tempo, por vir falar com a gente sobre esse assunto que é tão sério e tão importante. Bom dia Marina, bom dia Guilherme, tudo bem? Bom dia aos telespectadores. Espero poder ajudar aí com vocês a tentar entender, mostrar para a população o problema da infecção urinária, como eu digo para os pacientes, a gente é muito mais fácil quando o paciente entende a doença, porque fica mais fácil depois a gente tratar e até prevenir essa doença. Tá certo doutor, eu queria que o senhor começasse explicando para a gente o que é a infecção urinária e explicando se ela pode ser considerada uma doença. Sim, a infecção urinária é uma doença, né? Ela, na verdade, é a inflamação da bexiga através, devido aos patógenos, né? O que seria os patógenos dos vírus, principalmente as bactérias e até fungos, né? Então, realmente é uma doença e é uma doença até com uma incidência bem relevante no mundo, né? Cerca de 5% da população mundial, ela pode sofrer da infecção urinária. É, com certeza, eu vejo que é bem frequente sim, né? Quem nunca teve um problema de infecção urinária, então conhece alguém que teve, né? Doutor Rodrigo, conta para a gente quais os fatores aí que podem provocar a infecção. O senhor já citou aí, né, alguns, mas cita para a gente o que pode provocar realmente a infecção urinária. Então, a infecção urinária, olha que coisa interessante, né? Como você bem disse, 50% das mulheres vão ter um episódio de infecção urinária na vida, ou seja, quase metade das mulheres vão ter essa infecção urinária, né? Desde a baixa imunidade, por exemplo, o paciente com diabetes, o paciente com uma doença imunodeprimida, até fatores ambientais como a falta de água, a desidratação, pode levar esse paciente a ter infecção urinária. Então, depende muito dos fatores do paciente, né, e fatores ambientais. Tá certo, doutor. Tem gente que sofre, né, com infecção urinária de forma recorrente, ou seja, sempre que faz o exame ali, o problema é constatado. Por que que isso acontece? Essas pessoas, elas têm hábitos que favorecem, né, que essa doença sempre seja diagnosticada ali, ou pode ser algo ali do corpo da pessoa mesmo? Olha só, a infecção recorrente, ela, a gente diz infecção recorrente, quando a pessoa tem mais de duas infecções durante seis meses, né, ou três infecções durante um ano, né. Ocorre principalmente na mulher. Por que na mulher? A principal bactéria, que é o Escherichia poli, é uma bactéria que vive no intestino da gente, no colo. Então, assim, a proximidade entre o ânus, a vagina e a uretra na mulher é menor do que na do homem. Isso é provavelmente uma das causas porque a mulher tem mais infecção urinária do que o homem, né. E o tratamento dessas infecções recorrentes é um pouquinho diferente do tratamento de uma infecção urinária aguda, né. A gente tem que ensinar a mulher, depois da relação sexual, ter uma higiene íntima, fazer o xixizinho dela. Temos que ensinar, desde criança, a gente ensina as crianças a limpar, né, de frente pra trás, não de trás pra frente, porque você pode levar essa bactéria do ânus pra região vaginal. A gente pede a troca, né, do protetor do módice quando a mulher estiver menstruada. E o tratamento, a gente trata esse paciente com a primeira infecção urinária e depois a gente consegue manter um quarto da dose do antibiótico por seis a nove meses. Esse tratamento tem 95% de chance de tratar totalmente a mulher. São muitos cuidados importantes mesmo, né. Realmente são detalhes ali que fazem toda a diferença, né, doutor Rodrigo. Agora, qual que é a diferença entre o exame e de urina de alguém que tem o problema, né, de infecção urinária e de uma pessoa que não tem? É, assim, é facilmente detectado ali no exame de urina mesmo essa infecção? É, uma ótima pergunta, Marina. Porque, às vezes, chega no consultório uma paciente assintomática, ou seja, uma paciente que ela não tem clínica nenhuma, não tem sintoma nenhuma de infecção urinária e, de repente, vê um exame de urina com alteração que pode mostrar uma inflamação aí. Raramente a gente trata esse paciente, né? A gente mais orienta a atividade física, ter uma alimentação saudável, tomar bastante água. Como eu sempre digo para os meus pacientes, a gente tem aí um medicamento mais barato do mundo, né, em abundância, por enquanto, que é a água, tomar bastante água. Em alguns casos, como, por exemplo, na paciente gestante, pacientes que vão operar, a gente trata esse paciente mesmo que ele esteja sem sintoma, porém, com o exame de urina alterado. Doutor, a infecção urinária, ela ocorre também em crianças? E, no caso das crianças, as meninas também são maioria ou não? Sim. A infecção urinária na criança, como eu sempre, é um sinal de alerta, né? Crianças pequenininhas, ela não vai conseguir mostrar para a mãe, para o pai, que, ah, eu estou com dor para urinar, eu estou fazendo xixi várias vezes. Não, ela vai ter febre. Então, a partir do momento que o nenenzinho, ele começa a ter febre, a gente tem que sim pensar em infecção urinária. No adolescente e na criança um pouquinho mais velha, os sintomas são mais fáceis, gente, de ser percebido, que é a disúria, que é a dor para urinar, a colaciúria, que o paciente vai várias vezes ao banheiro e urina um pouquinho e pode até dar sangramento. O que é interessante na criança, que a gente tem que, como eu disse, ligar o sinal de alerta, é que, na maioria das vezes não, 2 a 10% das crianças, mais ou menos, quando tem uma infecção urinária, ela pode ter alguma malformação anatômica, né? E a principal malformação anatômica é a chamada refluxo vesco-leteral, que é 25% dos casos. O que é isso? É que a urina nossa é para ficar dentro da bexiga. Nesses casos, ela tem um refluxo, ela sobe da bexiga para o rim. Isso pode lesionar o rim, pode levar o paciente até, a criança, até uma insuficiência renal. Ah, certo. Dr. Rodrigo, agora, fala um pouquinho para a gente sobre a prevenção. O senhor já citou aí, no caso das mulheres principalmente, os cuidados com a higiene. Agora, outros hábitos aí que a gente tem que manter para evitar ter esse problema da infecção urinária. A água também, o senhor já mencionou aqui que é importantíssimo. Tem alguns outros hábitos aí que podem favorecer a gente deixar a infecção longe da gente? Sim, isso é importantíssimo, né? Como eu havia dito, a água, né? Bastante, há dois litros de água, três de água por dia, é essencial não só para infecção urinária, por exemplo, até evitar cálculo urinário, né? Deixa sua garrafinha lá na geladeira, eu vou tomar um litro agora de manhã, um litro à tarde, um litro à noite, né? Porque fica mais fácil a gente controlar. As crianças, a gente sempre ensinar, né? Fazer a higiene, como eu havia dito, de frente para trás, né? Da vagina para a região anal e não da região anal para a vagina, para não levar sujeira, bactéria para dentro da urina. Manter hábitos saudáveis, fazer exercício físico, ter uma dieta balanceada. Os pacientes que, às vezes, podem ter alguma comorbidade, como sempre, do diabetes, por exemplo, sempre está procurando o seu médico, sempre fazendo controle, o controle dessa glicemia. Após a relação sexual, fazer a higiene pessoal, levantar, tomar o seu banhinho e fazer o seu xixi, trocar o protetor, o modus, de três em três horas. São essas as principais orientações para evitar que você tenha infecção urinária. O suco de laranja, o suco de limão e a água de coco, também tem alguns trabalhos que defendem que eles evitam a aderência dessa bactéria, que é a mais comum, que é a esquerica coli, na bexiga. Então, também estou sempre reforçando para os meus pacientes. Toma água, toma o seu suco de laranja, toma o seu suco de limão, toma a sua água de coco. São medidas fáceis e baratas, né? Para a gente evitar essa infecção urinária. E, lógico, está indo no seu ginecologista e no seu urologista. Para sempre atento aos sinais, não deixar que isso se agrave tanto. A gente fala sobre infecção urinária, muita gente não dá ali, não tem a devida preocupação, acaba negligenciando o tratamento, começa e não termina. Explica para a gente, em casos mais graves, a infecção urinária, ela pode provocar o que no nosso organismo? Olha, eu acho que os principais sintomas, né? Se você começar a sentir dor para urinar, está indo várias vezes ao banheiro, urina um pouquinho, sangramento na urina e febre, é interessantíssimo você procurar o pronto-socorro. Por que isso? Porque essa infecção urinária, se ela não for tratada, ela pode complicar, né? Essa infecção pode sair da bexiga e, para o síncio, por exemplo, causar até uma pelonifrite. Da pelonifrite para frente, pode causar abscesso, que é uma complicação da infecção urinária. Esse abscesso, essa infecção pode ir para o sangue e pode até virar uma infecção generalizada e, infelizmente, esse paciente pode ir até a óbito. Então, é importantíssimo a gente reconhecer os sintomas e o mais rápido procurar o serviço médico. É, ficam os alertas aí, então. Doutor, e quem tem incontinência urinária? Costuma ter mais infecção urinária? Tem relação de uma com a outra? Olha, interessante a pergunta. A incontinência urinária, ela é um sintoma. Ela é um sintoma igual à dor para urinar, igual a ir várias vezes ao banheiro, ele é um sintoma. Só que é um sintoma muito específico para algumas situações. A incontinência urinária, ela pode ter... A causa dela pode ser uma fraqueza, o esfíncter, que a paciente não consegue segurar a urina e urina. Pode ser uma contração incontrolável da bexiga, expulsando a bexiga para fora. Pode ser a junção das duas. E pode ser, por exemplo, o paciente que tem uma próstata aumentada de tamanho que vai aumentando essa urina dentro da bexiga dele e ele urina por transbordamento. Então, algumas causas que podem levar à incontinência urinária podem sim levar à infecção urinária. Doutor, e aquelas pessoas que apresentam ali secreção na urina, isso pode ser sinal de uma infecção urinária? Sim. Hoje em dia, a gente não fala mais doença sexualmente transmissível, né? A gente fala infecção sexualmente transmissível. Então, por exemplo, na maioria das vezes, quando o paciente chega no consultório, por exemplo, ele, olha, estou com dor para urinar, estou sentindo uma queimação para urinar, e eu estou sentindo que está saindo uma secreção do canal onde eu faço xixi. Isso provavelmente é uma IST, uma infecção sexual, né? Que também é uma infecção urinária, que a gente chama de uretrite, né? Que normalmente é a gonorreia ou a clamídia. E tem que ser tratado o mais rápido possível, né? Porque se você não trata esse paciente, ele não sabe que ele está com essa doença, ele pode passar para outras pessoas também. Certo. Doutor Rodrigo, e aquelas pessoas que ficam segurando o xixi, ficam segurando muito tempo ali, de repente demoram para ir ao banheiro, esperam a bexiga encher muito para ir ao banheiro. Isso pode provocar também algum problema com uma infecção urinária? Sim. Normalmente, a gente vai no banheiro de 3, 3 horas, né? Alguns trabalhos defendem que a partir de 3 horas já começa uma proliferação bacteriana dentro da bexiga. Então, é super importante a gente tomar bastante água, mas também é importante a gente ir no banheiro. Deu a vontade? Fala no banheiro. As crianças, é interessante, porque elas começam a brincar, né? E elas esquecem de fazer xixi, né? O que acontece é que se elas esquecem de fazer xixi, elas começam a ter infecção urinária. Então, toda hora, por exemplo, principalmente a criança, olha, já fez xixi? Está na hora de fazer xixi. Ah, mas eu quero brincar. Para um pouquinho de brincar e vai lá fazer o seu xixi. Então, normalmente, 3, 3 horas, é interessante a gente esvaziar a bexiga para evitar a infecção urinária. Doutor, eu já ouvi falar também a relação da roupa, né? Às vezes, usar uma roupa muito quente ou muito apertada durante um longo período, isso também pode favorecer a infecção de urina. Isso é verdade? Sim. Normalmente, a gente orienta as mulheres até a dormir sem essas nuas mesmo, né? Para evitar essa proliferação bacteriana, né? Principalmente da vagina. Como eu disse antes, a bactéria, ela sai do âmbito, vai para a vagina e ela vai para a região da bexiga. Eu tenho o costume de toda paciente minha que tem infecção urinária recorrente, eu encaminhar ela para o ginecologista, né? Para ele também fazer um acompanhamento em conjunto comigo, porque a vagina precisa estar saudável. Eu posso passar todos os antibióticos do mundo para essa paciente, mas se a vagina não estiver saudável, eu não vou ter sucesso com o meu tratamento. Tá certo. Doutor Rodrigo, a gente agradece muito, viu? A sua participação aqui, sua entrevista, os esclarecimentos aí importantes, né? Para todo mundo. Muito obrigada. Até uma próxima oportunidade. Marina e Wicker, eu que agradeço a vocês. Espero ter ajudado aí. principalmente para prevenir essa infecção urinária aí na população. Estou sempre à disposição de vocês. Muito obrigado pelo espaço. Isso aí. A gente que agradece, doutor. Até uma próxima oportunidade, então. E fico alerta, né? Para você aí de casa, cuide, né? Se cuide bastante com relação a isso. E tomar água, né? Como o doutor falou, é muito fácil, né? A gente prevenir muitas vezes e tratar a infecção de urina. Às vezes, só bebendo água ali, uma quantidade maior, já vai fazer uma grande diferença, ajuda muito a manter a saúde ali. Está feito o alerta. E não só para esse problema, né? A água aí, a gente sabe que o benefício aí é imenso, né? Para evitar várias doenças. Então, realmente, a dica da água aí é essencial. O doutor Rodrigo trouxe para a gente, além das outras. Claro que ele ajudou, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, vamos lá.